O corpo foi encontrado esquartejado no bairro de Águas Claras, em Salvador. Os restos mortais foram abandonados dentro de sacos plásticos. Quem acompanhou tudo foi Daniela Mazei. Vamos conferir. Rua Lourival Costa, a denúncia da população é de que um corpo de um homem foi deixado aqui dentro daqueles sacos. O corpo foi esquartejado, a informação é essa, que o homem morreu com requintes de crueldade. A pessoa que matou, esquartejou, deixou dentro desses sacos aqui na rua Lourival Costa, Águas Claras. Pertinho de um lixão, inclusive, e também atrás de um hotel que tem aqui na localidade. Polícia militar já no local, 22º Batalhão de Polícia aqui resguardando o corpo. A área também, inclusive, foi isolada. Eles estão aguardando agora a chegada do DPT, Departamento de Polícia Técnica, para fazer a perícia. E também, claro, a chegada aí do Rabecão e do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai investigar esta morte. Por que este homem morreu e quem matou este homem? A gente está aqui, como eu falei, em Águas Claras, né? Provavelmente, este homem não foi morto aqui. Ele foi apenas largado aqui, o corpo esquartejado. Ainda não se sabe ao certo quem é este homem e o que foi que aconteceu. Mas a gente está aqui em cima da notícia para atualizar toda a situação. Pois é, um crime com requintes de crueldade. Quem fez? Queria que todo mundo visse, viu? Porque eles colocaram o corpo todo esquartejado em sacos plásticos e colocaram lá, encostaram lá no muro e deixaram lá. Quem quisesse passar para ver. Às vezes, eles estão mandando um recado, né? Há informações que quem teria praticado esse crime foram traficantes da região, né? Essa foi a informação que chegou para a gente. Traficantes da região que teriam provocado esse crime e que teriam cumprido o mandato aí de um outro traficante que está preso. Esse traficante de dentro da prisão ordenou, então, que esse crime fosse cometido. E está aí, ó. Requintes de crueldade, corpo esquartejado. A polícia teve até mau trabalho, né? Para conseguir ali, né? Juntar o corpo para poder fazer o trabalho de perícia. Essa foi a situação em Águas Claras, que a gente sabe que a violência, infelizmente, ainda assusta muita gente. Juntar o corpo para poder fazer o trabalho de perícia.